Estamos começando mais uma entrevista do programa Estéreo e Famoso pra vocês aí de casa. E hoje, gente, nós estamos aqui com o candidato a presidente da república, com ele mesmo, Jair Bolsonaro. Tudo bem, Bolsonaro? Tudo bem, é uma pena que eu queria ter você como vice na minha chapa, mas eu não te encontrei. Você fugiu. Mas, você pode ter certeza, o Brasil é de gente como você. Das crianças, tá legal? É pelas crianças que nós vamos mudar o Brasil. Bolsonaro, eu tenho três perguntas pra você. Uma fácil, uma média e uma difícil. Essa é pela fácil. Tá bom, vamos lá, então. O que significa pra você o Brasil? O Brasil é a nossa casa. É a casa de todos nós. É o local onde nós vivemos e convivemos. E o Brasil tem que ser um país seguro, um país onde um presidente da república dê meios pra população poder trabalhar e ser feliz. Esse é o Brasil. Bolsonaro, o povo tá de saco cheio de um negócio chamado pedágio e multa. Principalmente aqui no estado de São Paulo. O senhor tem algum projeto pra ajudar o Brasil? As multas são sem qualquer critério. Nós vamos resolver esse assunto. Existe uma indústria da multa no Brasil. Não é apenas na estrada, não, onde o teu papai e a mamãe estão dirigindo. Tem a multa também dentro das propriedades rurais, que é patrocinada pelo Ibama, pelo Cmbio. Não pode continuar acontecendo isso. Todos nós queremos preservar o meio ambiente, mas não aceitamos esse tipo de multa que visa perseguir as pessoas que produzem no Brasil. multa nas estradas, pode ter certeza. Isso vai mudar. Não vai estar na mão de políticos mais não, tá ok? E agora é difícil? É difícil, vamos lá. Eu tô correndo daqui. Não quer deixar pra outro dia essa pergunta difícil? Não. E daí? Vamos lá. Olha, nós vimos nos últimos meses que o nosso Exército Brasileiro tá suando, mas suando lá no Rio de Janeiro pra resolver um problema. Sendo que o Rio de Janeiro é desse tamanzinho e o Brasil é desse tamanzão. E se o Brasil precisar do Exército Brasileiro, como que o Exército vai fazer pra defender o Brasil todo? Nos últimos anos, o Exército Brasileiro, assim como a Marinha Aeronáutica, foram muito atacados pelos governos que passaram. Sabe por quê? Porque no projeto de poder deles, o poder absoluto, nós das Forças Armadas, ainda somos o último obstáculo para o socialismo. Então o Brasil precisa de um presidente honesto, que tenha Deus no coração e seja patriota pra cuidar do seu Exército, pra que o Exército possa cuidar do povo brasileiro. Tá legal? Obrigado, viu, Bolsonaro. Gente... Estamos na posse? Estamos na posse, vamos lá. Você já vota? Hã? Você já vota? Você tem 16 anos? Não, ainda não. 16 anos? Ainda não. Mas vou chegar ainda. Não, ainda não. Gente, e agora a gente vai dar uma volta aqui, ver um pouquinho do trabalho do Jair Bolsonaro. Vem. Tamo junto.